Música Componente Aerolizeira celebra de aniversário Badalatolo e Alano de Baucau Componente Aerolizeira celebra de aniversário existência Badalatolo e aeroporto Alano de Baucau Conheu tema Valentil FFDTL e Abelard Liras a tuhá cor lacunas modernização onde defende soberania Timor-Leste Sefe Estado Maior Brigadeiro General Zé da Costa Trix a Tétem Força Aero na existência Fuentin Antolo Hussinia Criação No Força Aero debe respeitado No eficiente conheu objetivo a tu proteger território no ricosõim No garante vigilância no segurança da Hemo Roto A tuhá cor e a zona Tassinien, Espaço Aero e a Soberania Juridição Nacional Se o Estado maior atoutor, força aérona da Reserva Nacional IDA deve ser organizada, não flexível deve ser apoio à instituição do Estado, e o liu batipo emergência hoje em ter lei de segurança na defesa nacional. O que é a lei de segurança na defesa nacional é a lei de segurança na defesa nacional e a lei de segurança na defesa nacional. Então, a gente tem que ir para o INSA, para operar serviços para organizações como a ADNB, a taxa, a lei, mas a gente tem que buscar as comissões de governo e o INFO e ITA. E também, a gente tem que ir para o INFO e ITA. Coronel graduado, componente Airo Ligera, élder da Costa, sente orgulho no contente, mas que recurso humano no equipamento será o suficiente, mesmo pronto o serviço ou responsabilidade. A gente tem que ir para o INFO e ITA. A gente tem que ir para o INFO e ITA, depois, isso vai ter que ter controle. A gente tem que ser um tempo para pegar os espaços no equipamento. A gente tem que ir para o INFO e equipamento de CIDA, então a gente tem que ir para o INFO e aER vindos. Quando o INFO e o INFO e as COS, é ali que a gente tem que ir para o INFO e o INFO e o INFO e para o INFO. Em termos de avião, a avião está na rua, e tem equipamento de segurança e aeroporto. A segurança e aeroporto é um combate de incidência, minas, tanques, equipamentos de transporte, mas não tem equipamento de transporte, mas não tem fogo se tem comando. Componente aeroligera da UNE e membro FFDT ali na entolo, no membro polícia na ngida, deve ser piloto da avião Jotipu, se é na APA, Mamuk Mamukrua, onde controla Soberania Timor-Leste. Feliciano Venancio Belo, Xiemen.